Meus amigos, Internacional passou na Libertadores, vai para as oitavas e recebe agora, recebe não, vai ter que visitar o Atlético Mineiro, depois de assistir em casa. Jogo que vai ser difícil, todos nós já sabíamos, que a partir de agora tudo era possível, claro que todas as equipes procuram deixar para jogar, se pudessem escolher, quanto os melhores, principalmente sendo brasileiro como brasileiro, pelo conhecimento que as equipes têm dos seus plantéis, do treinador, da característica de cada jogador. Mas na Libertadores não tem como esperar muito, não tem, porque a partir de agora mata-morre, joga duas partidas, joga fora em casa, não tem tempo, não tem como recuperar, tem que definir logo, e mais cedo ou mais tarde teria que passar por equipes, vai ter que passar por equipes mais fortes, equipes de jogos cada vez mais complicados. Quem entra na Libertadores já sabia que era isso, todo mundo quer entrar. Logicamente que depois de ontem, a partir de hoje, o Internacional começa a pensar no Grenal, mas sobre o Grenal a gente fala a partir de amanhã. O que me deixou bastante impressionado foi que depois das 20 horas, tive que trabalhar no jogo do esportivo, não, fui trabalhar no jogo do esportivo, quanto Glória de Vacaria, Glória de Vacaria é um time forte, bem equilibrado, um time que mostrou o porquê está na colocação que está, mesmo depois de estar perdendo de 1 a 0 com um jogador, teve um jogador expulso, conseguiu manter o mesmo padrão, teve bem armado, quer dizer, mostrou, além de ser uma equipe bem qualificada tecnicamente, mostrou também taticamente uma equipe bem montada, é um treinador que eu não conhecia, veio das categorias de base, teve no Juventude, enfim. Mas era um treinador que eu não conhecia, mas gostei do Glória, acho que deve ficar entre os quatro melhores do estado, aí depois, logicamente, para a final, para ver quem sobe aí é outra coisa. Mas o esportivo não foi bem, o esportivo não foi infeliz, conseguiu um empate que no final acabou sendo bom para o esportivo, porque fez o gol mesmo como tinha feito contra o Brasil de Farroupilha, no final do jogo, conseguiu recuperar um ponto, que já tinha perdido, saiu ganhando três, ficou com zero, porque o Glória virou, e depois conseguiu buscar um empate, fazendo dois a dois, com a cabeça salvadora, novamente, do capitão Bajo. É complicado, o esportivo, quando chegou o Benheiro Pereira, a gente entrevistou, conversou com o Benheiro Pereira, e ele falava que se o esportivo vencesse todos os jogos em casa, com 15 pontos classificaria. Pelas contas que eu fazia, eu acreditava, e continuo acreditando, que com 17 pode classificar. Tem boa chance, 90%, 80% de classificar com 17 pontos. Para isso, o esportivo tem que vencer o próximo jogo, ou vencer mais um jogo e empatar o outro. Bom, o esportivo tem três jogos, os outros, todas as equipes, fora o adversário do esportivo, que é a Nova Prata, logicamente, faltam três jogos. Só que, o esportivo tem um jogo em casa contra o Panambique, contra o Tupi, que no meu entendimento, fora a equipe do Glória, é a melhor equipe da competição, tem um bom meio de campo, tem um jogador, o Fábio Centroavante, é bom jogador, se encaixou bem no time do Tupi, tem uma dupla de zaga alta, que dá balão, joga a sério, não brinca. O único jogador que eu achei fora dos demais, um pouco abaixo, foi o goleiro. Não sei se é o titular, porque a gente não acompanha muito. Mas é esse Tupi que o esportivo enfrenta no sábado e tem que vencer, porque senão vai ter que buscar quatro pontos contra o Nova Prata, fora, e mais um contra o Santo Ângelo, fora também. Então o esportivo não pode deixar, como a gente vem falando, cada semana que o esportivo joga, a gente vem fazer o comentário e diz, bom, o esportivo semana que vem tem que vencer, porque joga em casa ou joga fora, tem que buscar um ponto fora, ou tem que buscar três, tem condições? Tem. E a coisa não vai acontecendo, os outros também vão conseguindo os resultados. Vai chegar o momento, e está chegando o momento, que não tem mais como deixar para mais tarde. O esportivo tem que definir uma classificação. O que me deixa preocupado, quando a abertura do meu comentário, é que o esportivo está perto até mesmo de uma classificação, mas o esportivo também está muito perto de um rebaixamento. E aí o detalhe pesa. Por que o detalhe pesa? O esportivo tem dois jogos fora, contra equipes com enfrentamento direto, até mesmo chegar e dizer, não, mas o Nova Prata pode cair. Não, mas aí tu vai lutar com o Nova Prata para não cair fora. Dois jogos fora, e o próximo jogo do esportivo, um jogo dificílimo contra esse Tupi, que eu acredito é uma das melhores equipes. Então, o esportivo tem que ter cuidado, o esportivo não pode deixar para mais tarde, o esportivo não pode deixar para, no meio de semana, fazer os três pontos contra o Nova Prata. Tem condições, tem sempre condições, só que essas condições não estão revertendo positivamente no resultado de campo, porque o resultado é que interessa, o resultado é que faz o somatório de pontos, é que vão fazer o esportivo cair ou não, classificar ou não. Só que esse limite entre os dois pontos estão muito perto, e o esportivo tem que ter um cuidado muito grande, sim, e tem que passar por sábado, não pode deixar para mais tarde. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto, uma boa quinta-feira a todos. Amém.